Olha quem chegou, no Val de Jones Olha onde está minha voz, no Val de Jones Olha o bicho da frente, ai, olha o bicho de trás, ai Olha o bicho lá, ai, olha o bicho raro Olha o bicho da frente, ai, olha o bicho de trás, ai Olha o bicho lá, ai, olha o bicho raro E olha quem chegou, no Val de Jones E olha quem chegou, no Val de Jones E olha onde está minha voz, no Val de Jones E olha onde está minha voz, no Val de Jones E a galera comigo assim, olha Olha o bicho da frente, olha o bicho de trás É o seguinte, é o seguinte, quando a banda parar, as gatinhas vão fazer, ai, ai, olha o bicho na frente, olha o bicho em trás, olha o bicho lá, opa, opa, e aí galera, cadê o ai gostoso, aquele ai bem sensual, diz isso aí, olha o bicho na frente, tá baixo, e o lado esquerdo gritando, ai, olha o bicho na frente, olha o bicho em trás, Olha o bicho lá, olha o bicho, e olha quem chegou, o palco de jovens, e olha onde está minha voz, no palco de jovens, olha onde está minha voz, no palco de jovens, olha o bicho na frente, olha o bicho em trás, olha o bicho lá, olha o bicho lá, Olha o bicho na frente, olha o bicho em trás, olha o bicho lá, olha o bicho lá Vamos pra lua, vamos pra lua, vamos pra lua Vamos pra lua, vamos pra lua E aí galera, a gente não pode comer, a gente não pode comer Ainda tem que andar descalço, sem ter que pisar no chão A gente não pode comer, amor, a gente não pode comer Beijão, tem que andar descalço, sem ter que pisar no chão Deixa de bobeira, deixa de roubar-te, já virou sacanagem Deixa de bobeira, deixa de roubar-te, já virou sacanagem Isso não é vida, que não é viver É só sofrimento e abuso do poder Eles trocam a fé, pela ambição Eles trocam o amor, pela solidão Com a vontade de carinho, e a pessoa do criador Vamos seguir o caminho, sem medo, meu amor E a galera, tu me pede Deixa de bobeira, deixa de boba-te, eu quero ouvir, já virou o quê? Deixa de bobeira, deixa de boba-te, eu quero ouvir, já virou o quê? Percussão Um, dois, três, sim E plante a paz em cada canto da cidade Cidade, cidade e planta amor, pra colher felicidade Cidade e cidade É sal, é sol, é sol, é gol É salvador, é paz, é dor, é liberdade Cidade e muito amor É sal, é sol, é sol, é gol É salvador, é paz, é dor, é liberdade Cidade e muito amor Revoluções, canta negra e canta branco O que do sul tá fim, o seu império é um espanto Quando o Unilus cantar, a galera inteira vai arregaçar Quando o Unilus cantar, a galera inteira vai agitar Cantamos, cantamos, cantamos o tema, sorrindo, sonar na larga E eu disse, chora amor, chora Uh, 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 e meu amor chora Tim, 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 tom, tom, chora Uh, 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 e meu amor chora E esse canto profundo, que lindo a viver E reclamar do mar, e pra ser razão O belo dessa beleza é sem igual E hoje em dia, a mental Dessa canção Subnatural 맛있ou Mas um amor é só Ó, gostoso quer nosso universo Quero falar Redbar Ah A delirar Ah A delirar Ah A delirar A delirar A delirar Ah A delirar Cidade O negro O negro segura a cabeça com a mão e chora E chora, digindo uma pauta do rei O negro segura a cabeça com a mão e chora E chora, digindo uma pauta do rei Quando ele vem no mundo, ele vem no seu segredo de beleza O povo e marido sempre estará no coração da raça negra Quando o povo e o povo morreu, foi porque ele chorou na vida, rosa e pau Gritando no serra, xibaca, arregando nesse carnaval Eu sou, me diga, não é breve, adeusão, eu sou nocesado Adeusão, me diga, não é breve, adeusão, eu sou nocesado Adeusão, me diga, não é breve, adeusão, eu sou nocesado Adeusão, me diga, não é breve, adeusão, eu sou nocesado Adeusão, me diga, não é breve